Eu vou sobreviver Nenhuma música poderia representar tanto a comunidade gay nos anos 80 quanto a You Survive de Gloria Gaynor Uma nova doença foi chamada inicialmente de câncer gay ou a praga gay Depois de tantos avanços nos anos 70, o medo, a desinformação e a homofobia crescente Marcaram o início dos anos 80 A regra agora era distanciar A You Survive, que foi lançada no fim da era da disco music com grande sucesso, ganhou um novo significado A comunidade gay precisava sobreviver não só ao vírus da AIDS, mas aos ataques que vinham por todos os lados No Brasil, as lutas pelos direitos LGBTQIA+, estavam começando A ditadura militar estava enfraquecida e as repressões aos movimentos de gênero e sexualidade cresciam cada vez mais Culminando com a Operação Limpeza, em 1980, que agrediu e prendeu centenas de pessoas LGBTQIA+, nas ruas de São Paulo A resposta foi uma marcha com milhares de pessoas pedindo o fim da repressão policial E que originou a parada do orgulho LGBTQIA+, de São Paulo No Brasil, artistas como Ney Mato Grosso eram expoentes em uma cena que desafiava o conservadorismo de uma ditadura enfraquecida A crise da AIDS também chegou até aqui, e assim como no mundo todo, levou amigos, familiares e artistas A luta agora era mais do que nunca por sobrevivência E a música ajudou a comunidade LGBTQIA+, a passar por isso, abrindo caminho para muitos e muitas outras que viriam pela frente Música